As vezes é melhor um rajo nem se levantar Pra vá ficar o dia inteiro na cama a sonhar Tanta coisa na minha cabeça pra me preocupar Tanta coisa nesta vida da merda para pensar Se o dinheiro não é fácil não desanimar Enquanto os contos por pagar estão-se a acumular Sempre ouvi dizer que a tempestade nunca vem só Uma atrás da última e vou caindo tipo dominó Mais vale ficar na cama com a dama Esquecer o drama, inventar um programa Ficar na mama com quem me ama E quando durmo imagino a vida doce Abra a pestana e quando acordo acabou-se Não sou quem pensas que sou mas antes fosse Quem pensas a casa da merda é fácil e ninguém é doce Baza, baza, vai pra casa, casa Abra a pestana, tana Isto aqui não é um filme, boy Baza, baza, vai pra casa, casa Abra a pestana, tana Isto aqui não é um filme, boy Se eu fosse uma dada do que dizia era feliz Toda a gente me conhece mas o povo não condiz só ilusão Só porque me viram na televisão imaginam a mansão E o carro mas sem noção Tudo o que tenho foi suado, nada me dado Matado e nunca tenho fica para o estado Banco não cansa, pensa que tenho um CD gravado Não me alimenta quando estou esfomeado E ao contrário do que penso, fome nunca me atraiu Loupe ou faile é o meu feitiço Mas não trabalho com o estômago vazio Tenho a renda a pagar para não acabar o frio Infelizmente não há mercado para o que eu faço Não sou do tipo de afogar as mágoas em bagaço Não me peçam para fazer figuras de palhaço Deixem-me em parte no meu catinho e ninguém dá-me espaço Baza, baza, vai para casa, casa Abre a pestana, tana Isto aqui não é um filme, boy Baza, baza, vai para casa, casa Abre a pestana, tana Isto aqui não é um filme, boy Baza, baza, vai para casa, casa Abre a pestana, tana Isto aqui não é um filme, boy Baza, baza, vai para casa, casa Abre a pestana, tana Isto aqui não é um filme Se o mesmo see what you see is what you get Se não entendes a mensagem erra oito e repeto Presta atenção ao que eu digo no mic e refleto A minha música é o meu pé Não é, mas niggas é Podes querer, vou esquecer Hoje não quero saber Se não paro de pensar vou enlouquecer Pela minha pauta de cama não vou atender Vou pôr o som a arrebentar o mais alto que puder Melhor que saber Já nas lojas disponível para quem quiser Quem sentiu o que eu disse Põe os meus no ar e just bounce a desse Niga, baza, baza Vai pra casa, casa Abra a pestana, tana Isto aqui não é um film, boy Baza, baza Vai pra casa, casa Abra a pestana, tana Isto aqui não é um film, boy Baza, baza Vai pra casa, casa Abra a pestana, tana Isto aqui não é um film, boy Baza, baza Vai pra casa, casa Abra a pestana, tana Isto aqui não é um film É mesmo assim, ó Tu sabes quem é, ó O que vais fazer, ó É mesmo assim, ó Tu sabes quem é, ó É mesmo assim, ó Tana 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 Legenda Adriana Zanotto